Cenas Improváveis, todos jogam! Vocês escreveram sugestões de cenas, elas estão aqui nessa caixinha, eu vou puxar uma, ler! Quem tiver uma ideia, dá um passo à frente e faz a primeira coisa que veio à cabeça! E a primeira cena improvável será... O que não fazer quando está fazendo baliza! Peraí! Só... Achei que você nunca ia estacionar! Ai, caramba... Ai, caramba... Ai... Como é que... Como é que... Como é que... Produtos inusitados para vender no trem. Produtos inusitados para vender no trem. Desculpa estar atrapalhando a viagem de vocês, mas estou vendendo esse Ford Ka novo, para justamente vocês não precisarem ficar dentro do metrô! Está em promoção! Não! Olha o desodorante! Olha o desodorante! Olha aqui, tem um desodorante aqui! Olha o desodorante! Vai querer o desodorante? Olha o meu espaço! Quem quer o meu espaço? Eu quero. O meu espaço é o meu de barato! Toma! Eu quero! Aqui tá a vontade! Aqui! Agora é assim, área VIP! Olha o banco de idoso, olha o banco de idoso, quem vai querer quinze reais a mim? Ok, é só tirar o idoso dali agora. Saco, se eu soubesse que não era! Senhoras e senhores, estação Luz, desembarque pelo lado esquerdo ou para comprar a estação de Luz em 10 parcelas de apenas 37 reais. Fala diretamente comigo, qualquer estação, você fala com o maquinista. O maquinista... Um minuto. Tchiquiê! Queria comprar o verão, tem verão? Porque o frio tá me incomodando muito. Ah, não, a estação é de trem. Ah, então... Obrigado. Melhores coisas para fazer com uma moeda de um real. Olha, fiz um círculo perfeito! Meu, essa é a melhor coisa para se fazer com uma moeda de um real! Como é que você sabe que eu fiz com uma moeda de um real? É perfeito! Aí, tipo, achei uma moeda de um real, cara, aí eu falei, porra, é só uma moeda, aí troquei por duas de 50 centavos... Não! Ei! Aí, peraí... Ah, ele trocou por várias de 5 centavos! Várias? Que número é esse? Caro ou coroa? Cara! Deu cara! Não, é coroa esse. Não, é cara. É coroa esse aqui. Não, tem a cara. Não, tem a cara não quer dizer que é a cara, é um trava-língua da moeda. Onde tem a cara não é onde tem a cara, entendeu? Onde tem a cara é a coroa. É igual em inglês, que você empurre? Mas a moeda é de um real, não é de dólar. Então tá. Puxa vida! 2,50 de café, só tenho uma moeda de um real. Já sei. Ficar esperando outra pessoa só ter uma de um real e depois uma pessoa só ter uma de 50 centavos. Melhor coisa que eu tinha... Ah, café! Tem uma moeda de um real aqui. Ah, mas é 2,50, então eu não vou pôr. Que idiota, cara! Cenas não vistas do Papa. E abre a renunção. Só tá apertada, Matina. Ah, essa janela tá aberta! Papa! Sim, irmão. Eu assassinei meu vizinho! Caralho! Não! Bem-vindos ao café da manhã com o Papa. Parece que está faltando frutas, não é? É verdade. Tá mesmo. Perdoe-nos, Papa. Não tem problema. Eu trouxe um abacaxi. Ah, achei que você ia trazer o mamão-papaia! Ah, não! O mamão-papaia estava verde! Saiu uma fumaça branca, escolheram o Papa! Ah, finalmente! Quem será? Quem será? Não para de sair fumaça branca! Não para de sair fumaça branca! Essa fumaça branca tá me deixando feliz! Opa! Chegou! Opa! Bibi! Papa! Sou eu mesmo! Entra, meu filho! Bem-vindo ao Papa Móvel! No final me dá uma vara... Como passar um golpe pelo telefone? Alô? Psh! Ei! Alô? Ei, quem é? Rogério. Rogério, né? Quem é? Quem é o quê? Você queria receber... Foi eu que liguei? Foi você que ligou! Aliás, posso mandar em que endereço? A Rinodê? O quê? Rinodê! Rinodê! Gente, eu tô tão louco! Acontece mesmo! Eu fechei com a Rinodê mesmo? Fechou, fechou! Eu fiz isso! Alô? Alô? Rafael? É ele? É um sequestro! A gente sequestrou o Rafael! A mim? Ah, meu Deus, tô sequestrado! Ou você deposita 15 mil reais na minha conta ou você vai ficar preso, Rafael! Mas então você precisa me liberar pra eu ir no banco! Eu tenho a sensação de que esse jogo é o jogo do Mr. Bean! É o Mr. Bean estacionando o carro, o Mr. Bean sequestrado... Impressionante! Não, porque o Mr. Bean não fala! Ah... Esse é um grande jogo chamado... Se o Mr. Bean falasse... Péu!